Esse é mais um sucesso do Roche, que viagem! Se você conhece alguém que já apertou a campainha e saiu correndo Já vai deixando o like e aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Vou apertar a campainha lá da casa do João Mas na hora de correr você tem que ser rapidão Foi você quem apertou, seu João não foi eu não Falei logo quem foi se não te dou uma lição Saiba quem apertou foi o mais forte da cidade Não quero saber, vou bater sem piedade Sou de meu amigo, eu tô com raiva de verdade Eu não criei meu filho pra apanhar de um covarde Eu só tava brincando, não tinha nenhuma saudade Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Incrivel Look E sigam os que viajem no Instagram E aí Eu só vou saber que vocês estão assistindo Eu tô s listing